Em língua portuguesa, o pronome obliquo átomo pode ocupar três posições distintas, antes, no meio ou depois do verbo. Como vimos, próclise, mesóclise ou ênclise. Assinale a alternativa com a colocação pronominal. Olha aqui, meu povo. Incorreta. Destaque aí o incorreta. É importante você decodificar, olha aqui, para interpretar, para chegar à melhor conclusão com relação à questão. Sempre destaque. Então, nós temos aqui, pelo nosso método R, a regra de colocação pronominal. Incorreta. E essa daqui mole dá dinheiro. Se afirmam absurdos em redes sociais. Essa aqui já é partir para o abraço. Não se inicia a frase com pronome pessoal obliquo átomo. O certo é, afirmam-se de cara, opção A, a incorreta, na questão número 3. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo, um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.